São também tempo dependente, quanto maior o tempo de contato com a pele, vai ter maior atividade esfoliante. Então, exemplo, é provado que o ácido glicólico a 30% magistral, ele tem a mesma função, a mesma potência, vamos dizer assim, que um ácido industrial de 10% passado várias vezes, então vai ter este mesmo efeito. Então, camada sobre camada, nós vamos potencializar o ácido. Então, basta ter, e também outra coisa, é ter o maior número de sessões. Talvez o que eu levaria uma sessão com um de 30%, no industrial a 10%, eu precisaria de mais camadas e talvez, talvez, de mais número de sessão. Porém, o efeito final é o mesmo, isso é comprovado cientificamente.